Música Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vlog de campo Eu vou pra campo 2 Que é mapeamento de terrenos sedimentares com a minha turma Vão ser 7 dias de viagem A gente vai dia 21, volta dia 27 E é isso, a gente vai viajar nessa Kombi daqui Cada grupo vai numa Kombi Porque a turma foi dividida em 5 grupos Cada grupo vai mapear uma área Então nós vamos em Kombis separadas E é isso Então gente, essas daqui eram as Kombis em que a gente ia viajar Mas deixa eu explicar um pouco melhor pra vocês Esse campo foi de uma matéria chamada Mapeamento de terrenos sedimentares Que aconteceu em novembro de 2022 Mas eu só tô postando agora o vídeo em 2023 Porque eu só fui terminar de editar ele agora Enfim E bom, como eu curso Geologia na faculdade Nesse curso a gente faz muitas viagens de campo, né E nessa especificamente a gente ia fazer o mapeamento de uma área De um terreno Da sub-bacia Souza Da bacia sedimentar do Rio do Peixe Que fica na Paraíba Não vou entrar em muitos detalhes Porque eu sei que nem todo mundo que me segue aqui Cursa Geologia ou é da área Então basicamente aqui foi a gente viajando, né Na ida e chegando em Souza Chegamos em Souza Agora a primeira coisa que a gente vai fazer hoje É ir pro Parque dos Dinossauros Que é como se fosse um parque que tem aqui Que mostra vários fósseis e dinossauros Que estiveram nessa região há muitos milhares de anos atrás Essa bacia sedimentar é famosa Porque tem vários fósseis de dinossauros pegados Mas o parque estava fechado A gente não conseguiu ir Então o professor juntou a turma Pra explicar algumas coisas sobre a bacia sedimentar Fazer um reconhecimento geral da área Esse tipo de coisa No final não conseguimos ir para o Parque dos Dinossauros Porque ele não abre na segunda-feira Mas a gente veio nesse afloramento de arenitos Com várias estruturas legais E agora a gente vai voltar pro hotel Porque já tá ficando tarde E amanhã na verdade De verdade começa o campo de mapeamento Hoje foi só um reconhecimento geral mesmo Pra fazer alguma coisa E aí meninas O que vocês acharam do primeiro dia? Foi um longo dia de viagem E nos tráfamos de um afloramento muito top A gente viu coisas muito legais E por quê? Aprender alguma coisa não? A gente viu os restos Estatificações passadas, acanaladas e paralelas E eu nunca tinha visto esse campo Eu não sei E eu também Vou apresentar aqui a pessoa que sempre dá água às pessoas É, o garoto da água É aí galera O Eduardo Ele é o motorista O motorista mais legal Dessa viagem O combi mais rápido Do Brasil Estamos fazendo compras Para os próximos dias de campo Porque a gente vai almoçar no campo Na verdade a gente tá comprando pra almoçar amanhã Porque a gente não vai parar pra comer E pra lanchar também É isso Nossa, vai acabar a bateria Segundos de bateria Agora sim a gente começou de verdade O mapeamento do campo E basicamente como que a gente faz isso Nós vamos visitando pontos dessa área Que a gente quer mapear Pontos em que a gente tem rochas aflorantes A gente vai ter afloramentos Que são rochas expostas à superfície E no mapa geológico A gente determina quais regiões dessa área Vão ter determinado tipo de rocha Ou tipo de depósito, solo Se for o caso Pós-almoço Estamos levemente acabados Vindo pra onde a gente vai agora? Direita ou esquerda? Sempre à esquerda Eis a questão A gente quer ir pra direita O professor quer ir pra esquerda Mas a gente quer ir pra direita Por quê? A gente tem um mapa Me passa um mapa pra mostrar pros meus seguidores A gente tem um mapa E nesse mapa A gente quer identificar as rochas A gente quer fazer um mapa geológico Sedimentar Então A gente precisa seguir em busca de pontos Em que a gente encontra essas rochas Pra fazer o mapa E é isso A partir do momento que a gente encontra um afloramento A gente começa a fazer uma descrição dele Na nossa caderneta de campo Que basicamente é dizer onde está esse afloramento Identificar o tipo de rocha Descrever ela Pausa para porquinhos fofinhos Que a gente encontrou no meio desse afloramento Eles eram muito pequenininhos e muito fofinhos Mas enfim, voltando ao afloramento Outra coisa que a gente faz lá É colher dados de medidas De estruturas que a gente encontra na rocha E essas medidas são feitas com a bússola Então na geologia Uma bússola geológica Ela tem uma utilidade assim gigantesca Ela nos diz orientação de diversas estruturas Que depois trazem uma interpretação Bem mais detalhada sobre aquela região E a gente também colheu várias amostras De cada um desses afloramentos Então gente, esse daqui foi o terceiro dia de campo E eu queria aproveitar esse momento Pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês Sobre as roupinhas de campo que eu uso Que são lá da Rift Company É uma loja do Rio de Janeiro de roupinhas de campo E fica a minha indicação pra vocês Terceiro dia de viagem A gente já tá no segundo afloramento E já começamos os trabalhos Viemos em busca do Rio do Peixe Pra gente encontrar mais afloramentos O Rio tá ali, pessoal Eu lembro que esse dia foi muito cansativo Porque a gente procurou muito algum afloramento Da formação Souza E depois a gente achou esse daqui bem grandão Então a gente ficou bem feliz De ter encontrado ele Dia Quarto dia de viagem Agora são Mais seis da manhã E eu tô me arrumando aqui Com a minha amiga Que são seguindo onde arrumar as coisas Pra gente ir pra esse campo O campo de hoje não vai ser um campo Focado no mapeamento em si Porque nos outros dias O principal objetivo era ir visitando pontos Vários pontos Pra ficar botando tudo o mapa E verificar, né? Se o mapa prévio tava certo de fato Fazer correções Mas no campo de hoje A gente só vai visitar dois pontos Sendo que a gente vai trabalhar muito neles Em relação de descrição do afloramento De fazer exceção De fazer perfil Um monte de coisa assim Então vai ser bem trabalhoso também Essa é a mochila Que eu tô levando pro campo E eu já acho que eu vou usar mais ela Porque os afloramentos vão ficar longe Da tudo E dentro, gente Tô levando óculos de sol Paninhos umedecidos Trena, escalímetro A caderneta Um estojo Tem canetinhas coloridas também E aqui na frente Ficam todos os equipamentos geológicos Como trena Lupa Canivete Essas coisas E nessa pochetezinha Geralmente eu levo a câmera Ela fica aqui dentro E essa escalinha Pra tirar as fotos Com escala Eu deixo aqui nesse bolso da frente Nessa primeira parte do dia A gente ficou medindo as paleocorrentes Desse afloramento bem grande Nessa segunda parte da manhã A gente fez uma sessão colunar Desse paredão Que está aqui Nessa sessão colunar Basicamente a gente tá Identificando os ciclos fluviais Pela repetição De certas frações Ao decorrer do paredão Tu ficou linda Agora vai aparecer Explica, professor Olha galera Olha um folhelho Que lindo Aqui ó Esse aqui branco Carbonato Olha o carbonato aqui Que é folhelho Estamos voltando para o hotel Depois do último afloramento Muito sol Muito sol A gente tá voltando mais cedo Para ver o jogo do Brasil Vai dar Brasil 3x0 Eu não sei Eu acho que vai ser 2x1 A gente fez um bolão Bota nos comentários aí É, já vai ter rolado Mas vai ter rolado Eu acho que vai ser 2x1 Mas eu vou arriscar um 3x2 Vamos botar 3x0 Se eu ganhar Vocês mandam um presente aí No meu Eu quero que seja Um jogo emocionante Por isso Esse é bom Ser legal Valeu Eles estão lá longe agora Eu caminhei tudo isso daqui Porque a gente tá em cima De rochas metamórficas A gente tá em cima Do embasamento E eu tô adiantando Pra ver se eu encontro Alguma coisa sedimentar Lá na frente Enquanto eles discutem Outras coisas lá Pra gente não perder tempo A gente precisa atravessar o rio O professor já atravessou Porque eles acham que a Kombi não passa O professor já tá lá na frente E a amiga tá animada Eu tô triste Que eu vou molhar a minha bota Mas vai ser legal Eita, eu tô sem perneira Na moral? Gente, já fiz merda Isso não é lama Isso já bota inteiro O professor disse Que não vale a pena atravessar Decidimos passar com a Kombi Pelo rio Não vamos mais Existe uma grande chance Não vai mais isso Não vai mais não? Não Oxe Cancela, cancela Agora estamos pegando informações Pra saber Se a gente dá a volta Ou se passe pelo rio Conseguimos dar a volta E chegamos do outro lado Agora a gente vai achar O afloramento Um afloramento Que vai ser muito bom Ó, a gente tava lá Daquele lado Conseguimos vir pra cá Cuidado Ó a quantidade de rocha De amostra Que a gente tá levando Último dia de campo hoje Como você está se sentindo? Tô triste Porque vai acabar Mas eu estou animada Para cumprir as atividades E você, Jojo? Como você está Para o seu último dia de campo? Tô bem Tá feliz? Feliz Muito bem Big Mesh Você tem que aparecer no meu vlog Que para o último dia De rift fogo Olha que isso É, você só é isso Eu não sei Sou mais legal Da geologia Agora a gente tá medindo os planos Dessa rocha É um conglomerado Do Arinito Grosso Meio conglomerado mesmo E eles tem vários planos assim Ele aflora aqui Aflora lá A gente tá medindo Para comparar A atitude desses planos Vou medir com a bússola clara Que é muito melhor Do que a bruto Fim de campo 2 Visitamos agora o último afloramento E na verdade Foi o primeiro de todos E a gente voltou de novo Agora no último dia E foi um campo muito bom Muitos aprendizados Estou muito feliz E agora é trabalhar Para terminar logo Esse relatório Música 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 Música